Vento que me sobra atrás de volta, o meu amor Diga que não aguento mais viver com essa dor Passo o tempo, vai a vida, e eu nada de esquecer Faço tudo, esqueço o mundo, mas me esqueço de você E contato de te ver Vento do Norte me leva com você Traz ela de volta ou me ensine a esquecer Não sou de pedra, eu vou, eu vou morrer Vento ela não sabe como arde esta paixão Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a solidão Estou preso neste laço, não consigo escapar Seu cheiro no travesseiro me castiga sem parar Saudade vai me matar Vento do Norte me leva com você Traz ela de volta ou me ensine a esquecer Não sou de pedra, eu vou, eu vou morrer Vento do Norte me leva com você 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 Vento do Norte me leva com você